Você não foi lá onde fica a rua Professor Afonso? É ficar próxima a Maria Paula. Professor Afonso. Afonso? 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 Ó meu! Próxima a Maria Paula, Professor Afonso. Afonso? É Professor Afonso. Afonso? Fica a rua Professor Afonso. Próxima a Maria Paula, Professor. Professor Afonso? Ai, desgraçado. Ai, desgraçado. Diz que é próxima. Tô... Tô... Tô dando informação pra ela. Porra, mas você tem uma catástrofe na minha mão. Não, mas você tem uma parofa. Ah, a professora Afonso... Não, é Professor Afonso. Ah, Afonso? Calma, eu não quero Afonso. Sabe onde fica a rua Professor Afonso? Tô atrás de uma também, a Rui Barbosa. Ai, Rui Barbosa, peraí. Ah, Barbosa? É Barbosa? É Barbosa? É Barbosa? Próximo a Maria Paula. Ah, não sei. A Maria Paula é... É Professor Afonso. Eu sei. Professor Afonso? Pera, Professor Afonso.